Um trabalhador teve a casa invadida na madrugada de quarta-feira no bairro Azabela, em Varzegrande. Os criminosos utilizaram o cartão de crédito da vítima para abastecer e ainda agrediram toda a família, mas foram localizados pela polícia civil logo após o crime. Sabe como a polícia conseguiu localizar os bandidos? Um deles esqueceu o telefone celular na casa da vítima. Esse é o famoso bandido vacilão, né? Esqueceu o celular, abasteceu com cartão de crédito, impostos, tem câmera, enfim, Ana Paula dos Santos mostra pra gente. Na madrugada de quarta-feira, uma família do bairro Azabela, em Varzegrande, foi vítima de uma associação criminosa. Uma quadrilha invadiu a casa dessa família, prendeu e agrediu as vítimas e ainda levou utensílios domésticos e objetos pessoais. Mas ao deixar a cena do crime, um dos suspeitos esqueceu o telefone celular. Assim, as vítimas conseguiram acionar a polícia, que imediatamente localizaram os suspeitos. Foram detidos William Henrique Alcântara da Silva, de 22 anos, conhecido como Nuguete, e Alexandre Matias Nascimento, de 21 anos, conhecido como Xande. Assim que, depois que aconteceu o roubo, as vítimas entraram em contato, né? Via Ciosco, via 190, e comunicaram. Então, dessa forma, fomos acionados e temos aqui uma equipe de local de crime que atende essas vítimas que vão até o local, leva a ser fotográfico, notebook, e colhe ali os primeiros elementos de informação, os primeiros vestígios, né? Deixados naquele local, na ação delituosa, né? Então, nesse local, nessa oportunidade, um dos suspeitos deixaram cair um aparelho celular. Então, fazendo essa equipe, fez todo o atendimento, né? E conseguiu levantar imagens do suspeito e também do seu comparsa, né? Dentro mesmo do acervo fotográfico dele, do aparelho celular dele. E conseguimos identificar com o reconhecimento, né? Das vítimas e na delegacia, qualificamos esses suspeitos, né? E chegamos aos seus endereços. Ambos têm inúmeras ocorrências, passagens policiais, né? Tem antecedentes criminais. Ambos também são condenados pela justiça, pelo Fórum Criminal de Cuiabá. Deveriam estar com tornozeleira eletrônica, né? Mas faltaram ou não, talvez não tenham sido intimados para audiência de monitória. Então, assim, eles já são atuantes, né? Nesse mundo criminoso. Então, eles estão associados, né? Inclusive, eles tiveram o apoio de uma terceira pessoa que, segundo as informações já levantadas, é uma pessoa que atua com o Uber, né? Tendo em vista que os suspeitos utilizaram o cartão da vítima, cartão em 100 e abasteceram esse veículo. Legenda Adriana Zanotto